Música 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 1, 2, 3, 2, 2, 1. 1, 2, 1. Não, 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 não. 1, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2. Vamos lá! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não.